Casal é preso com mais de 28 quilos de drogas em Pacajá, no Pará. Na madrugada desta sexta-feira, dia 12 de abril, uma operação da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, 23ª CPIM, resultou na prisão de um casal que transportava uma grande quantidade de drogas no município de Pacajá, localizado no sudeste paraense. Durante o patrulhamento ostensivo pela cidade, os policiais abordaram uma van às margens da BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, na saída da cidade. Durante a abordagem, um casal que embarcou em Rurópolis, com destino a Marabá, levantou suspeitas ao ser flagrado com substâncias suspeitas dentro de uma mala. Ao serem questionados sobre o conteúdo da mala, eles não souberam explicar. Diante da fundada suspeita, os policiais solicitaram seus bilhetes de passagem e bagagem e procederam à revista das malas e encontraram 28,900 gramas de substância análoga à skank. E procederam o casal e toda a substância apreendida foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Essa ação demonstra o compromisso firme e contínuo da Polícia Militar do Pará no combate ao tráfico de drogas em nosso estado. Por meio de operações estratégicas como essa, realizadas 24 horas por dia, a Polícia Militar atua para desarticular organizações criminosas e coibir comercialização de entorpecentes, garantindo a segurança da população. Polícia Militar Polícia Militar Polícia Militar Polícia Militar Polícia Militar Polícia Militar Obrigado.